Panela do passado onde marcou o meu destino Do meu tempo de menino olhando a Serra da Bica No sítio de Dona Derita, onde ia roubar caju Da enxada ao caititu, mandioca, manipueira Do velho carro de ladeira na feira comprar beiju De pitu, quino e Dona Dedé Miguel Sebastião Buchada, Zusa Canhão No buqueirão, Antônio Fulô Chico Pintor, Paulo Loló e seu azeu Almofadinha que não era parente meu Antônio Gogo, Zé de Calu Amar o mocego e seu caju É tanto nome que não cabe nessa agenda Se esse é buraco, você se lembra? É só ter idade como eu Zé Venâncio morreu, deixou seu nome na história Até hoje, Panela chora O herói que se perdeu Panelas do passado, do São João, do Carnaval Do Natal, do Pirimbau e a Burrica Das moças com laços de fita Busca água lá na bica Empurrando o carro de mão Solta traque no São João Comprar boneco na feira Dormia à noite numa estreira Entregando couro às varas De noite, tava na tucaia Ver homem que corria bicho Sem causar mesmo nenhum prejuízo Tava mesmo, era atrás de um rabo de saia Fumar cigarro de palha E por cinema com a cadeira Ver coquista lá na feira Cantar dar seu recado Moças tira retrato No chamado lambi-lambi Matuto quando dava fome Comer jaca lá na praça Cabra tomar cachaça Cuspir no pé do balcão Tudo isto é meu torrão Minha panela no passado Minha panela no primaman Minha panela no fácil Minha panela no água Minha panela noél Fatima آ Mena panela noắm Minha panela Minha panela no aguilar Minha panela in permits